Fala, meus amigos e minhas amigas! Quem pensa que a Polícia Federal se esqueceu da investigação que envolve a chamada Abin Paralela no governo de Jair Bolsonaro se engana! Quem pensa que não haverá punição está redondamente enganado. O jornalista Igor Gadelha, do site Metrópolis, trouxe novidades acerca do tema. E eu vou comentar com vocês. Curtam o nosso vídeo, comentem e compartilhem, se inscrevam no canal Portal Clique Política, João Antônio Falando. E peço também para você se inscrever no mais novo canal progressista desse país, o canal Explosão Política News. A meta agora é chegar aos 30 mil inscritos, o link está na descrição do vídeo. Sem delongas, eu vou direto ao ponto. O inquérito é comandado por Moraes. A investigação é feita pela Polícia Federal. E muita gente me perguntava, João, e a Arapongagem, do Carluxo, do Ramagem, parou? Não vai dar em nada? Amigos, a Polícia Federal está aguardando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, Homologar Delações Premiadas, que foram feitas com a instituição. O que isso significa? Se houver a homologação, os investigados principais terão sérias dificuldades na esfera penal. Escreve Igor Gadelha. Em café da manhã com jornalistas, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues Passos, já tinha afirmado que a corporação negociava possíveis acordos de colaboração no inquérito. Abro aspas. Em julho, agosto, a gente conclui o inquérito. Tem as diligências finais, tem a possibilidade de colaborações de investigados, e está em fase de discussão interna com os possíveis colaboradores, a análise do material e a decisão do judiciário. Aí a manchete que leio é Inquérito da PF sobre a BIM Paralela terá novidade nos próximos dias. Então, o Carlos Bolsonaro e o Ramagem com certeza devem estar em pânico nesse exato momento. Ao que tudo indica, os ministros da Suprema Corte ficaram indignados, porque estariam sendo, como é que nós poderíamos dizer, estariam sendo investigados de forma clandestina, estariam sendo grampeados, ou foram grampeados, teriam sido grampeados, na gestão de Jair Bolsonaro, no desgoverno Bozo. Bolsonaro não confiava na BIM, e essa tese era defendida também pelo filho dele, o Carlos Bolsonaro. Por isso que a BIM Paralela foi criada. O Igor Gadelha cita aqui as acusações contra o Carlos. A expectativa é que as possíveis colaborações envolvam o vereador do Rio, Carlos Bolsonaro, cujo envolvimento no esquema já vinha sendo investigado pela PF. Segundo investigadores, o filho 02 de Jair Bolsonaro teria atuado no núcleo político da BIM Paralela, sendo o responsável por pedir e receber informações sobre desafetos produzidos por integrantes da agência. Em janeiro deste ano, Carlos foi alvo de uma operação de busca e apreensão com base no inquérito. A defesa do vereador, porém, nega qualquer ligação dele com o caso, e diz que ele nunca foi chamado a depor sobre a investigação. Pois Carlos Bolsonaro se prepara porque as relações estão aí e talvez a tua cabeça tenha sido entregue de bandeja para as autoridades brasileiras. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Um forte abraço a todos vocês e a luta continua.